Prestes a completar um mês, a paralisação parcial do governo americano ameaça um dos principais eventos políticos dos Estados Unidos. Patrícia Vasconcelos. O senador democrata levou para a rua cartazes com os rostos de funcionários do governo afetados pela mais longa paralisação da história dos Estados Unidos. Gente como o Blake. Com o salário atrasado, o servidor público teve que encarar a fila para ter direito ao almoço gratuito oferecido por um cozinheiro famoso. É desmoralizante. Eu me sinto um peão neste jogo político, ele diz. Donald Trump e a oposição ainda não chegaram a um acordo sobre o orçamento deste ano. O presidente americano exige o dinheiro para construir um muro na fronteira com o México. Precisamos de barreiras, nada mais vai funcionar, disse Trump hoje, enquanto apresentava um novo sistema de defesa no Pentágono. A cada dia que passa, a paralisação vai afetando mais setores. A NASA está de portas fechadas por falta de dinheiro. Nos tribunais, audiências foram canceladas por falta de pessoal e nos aeroportos há filas e atrasos, já que muitos seguranças estão em casa. O impasse entre Trump e o Congresso criou outro fato inédito. Pela primeira vez na história dos Estados Unidos, a líder da Câmara dos Deputados pediu ao presidente que ele não faça o principal discurso do ano, por falta de pessoal, para trabalhar na segurança e na logística. Não estou negando o direito dele falar, podemos marcar outra data, afirmou a democrata Nancy Pelosi. Em resposta, Donald Trump cancelou as viagens internacionais da deputada. Marcado para o dia 29 de janeiro, o discurso do Estado da União é o momento em que o presidente apresenta à Câmara um relatório sobre as condições do país.